Como mudar radicalmente a sua vida? Tenho visto vários comentários aqui no YouTube, não com essas palavras, mas as pessoas perguntando basicamente isso. Como é que você faz para mudar a sua vida? Para mudar os seus resultados? Vou te contar o que eu acredito sobre isso nesse vídeo. Então, se esse conteúdo já é interessante para você, deixe aqui o seu curtir e se inscreva no meu canal, porque você vai receber as notificações sempre que os vídeos novos estiverem disponíveis no ar. Combinado? Então, vamos lá, vamos falar sobre isso? O que eu acredito sobre isso, sobre mudança radical, é que você foi condicionado a ser quem você é. E essa é a boa notícia. Sabe por quê? Porque se você foi condicionado a ser quem você é, você pode se condicionar a ser quem você quer ser. E como é que você faz isso? Como é que você faz para se condicionar para ser quem você quer ser? É aquele ditado, eu não lembro quem ouvi falar sobre isso, mas ninguém está condenado a ser quem era até 15 minutos atrás. Mas há meios de mudar quem você é, ou seja, o seu condicionamento. E você pode fazer isso da seguinte maneira. Eu acredito fortemente que o que você assiste, os programas que você assiste na televisão, no YouTube, seja lá o que for, aquilo que você consome de informação afetam consideravelmente a sua mentalidade. Então se você é daquelas pessoas que só assiste jornal, notícia ruim, novela, esse tipo de coisa que não agrega muito, isso vai impactando a sua mente, quer você queira, quer você não queira. Isso vai entrando, vai condicionando você. Então você precisa mudar isso já, mude o que você assiste. Outro ponto, mude o que você ouve. Eu não sei se você ouve podcast, eu não sei se você tem o hábito de ouvir alguma coisa, mas eu sugiro fortemente que você introduza na sua vida o hábito de ouvir podcast. Tem muito conteúdo bom nisso. Murilo, não sei o que é podcast. Podcasts são áudios, são programas de áudio, tipo de um conteúdo de rádio mesmo, só que conteúdos direcionados de pessoas que você pode seguir. Então você pode ouvir podcast, eu mesmo ouço podcast quando eu estou na academia, quando eu estou no meu carro, a caminho de casa, eu ouço muito podcast. Por quê? Porque nas minhas horas vagas eu estou colocando coisa boa na minha cabeça. Então mude o que você ouve, mude o que você assiste, mude o que você ouve, mude o que você lê. Se é que você lê, né? Quantos livros você leu esse mês? Ou nos últimos dois meses? Pois é, o que você lê está entrando na sua mente, está condicionando você. Então mudando o que você assiste. Mudando o que você ouve, mudando o que você lê. Só falta mudar uma coisa, né? Você já deve estar imaginando. Mudando as pessoas que você convive. Se você quer mudar radicalmente a pessoa que você é, você vai ter que mudar as pessoas que você convive. Você vai ter que conviver com gente melhor do que você naquela área que você quer melhorar. Vou imaginar que você quer emagrecer. Você definiu uma meta agora, vou me tornar um atleta. Ou uma atleta de alta performance. Vou emagrecer 15 quilos, vou criar muito mais massa magra, ter muito mais condicionamento físico. Aí você define isso e continua andando com as mesmas pessoas que vão no happy hour, quarta, quinta-feira à noite. Enfim, vai ser difícil você mudar andando com essas pessoas, não é? Então se você quer mudar o teu condicionamento, você tem que mudar também as pessoas que você convive. E mais um ponto aqui. Você precisa começar a respirar o que você quer mudar. Vou imaginar que você quer desenvolver mais a sua área profissional. Você precisa começar a respirar aquilo, ou seja, ler coisas ligadas àquilo, assistir coisas ligadas àquilo. Quando estiver tomando banho, quando estiver nas suas horas vagas, refletir sobre aquilo. Quanto mais foco você coloca no desenvolvimento específico daquela área, mais rápido você está se condicionando a ser quem você quer ser. Então mudança radical de vida, na minha opinião, envolve essa mudança. Mudança do que você assiste, que você ouve, que você lê, mudança das pessoas que você convive. Se você mudar essas quatro coisas, é impossível você não condicionar a sua mente a ser quem você quer ser. O problema é que nós achamos difícil abrir mão dessas coisas, não é? Ah, não, se eu deixar de conviver com aquelas pessoas, pô, são os meus amigos de infância, são os meus parentes. Não, então isso significa que você não decidiu. Você não está decidido, você apenas quer. E você ficar perdendo tempo assistindo vídeos como esse aqui, porque você não vai mudar. Enquanto você não decidir falar, chega, chega, acabou. Isso não é mais uma opção para mim. Enquanto você não chegar nesse ponto, você vai assistir vídeos como esse aqui, você vai falar os ventos que você quer mudar, que você quer melhorar a sua vida, e não vai mudar. É um jogo de decisão. Querer não é suficiente. É decidir e contar qualquer outra hipótese. Então, se esse vídeo fez sentido para você, eu te convido a compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e também deixar aqui o seu comentário. Quem sabe eu escolho o seu comentário para gravar o próximo vídeo. Combinado? Então, deixa aqui o teu comentário e nós nos vemos no nosso próximo vídeo. E aí